Vamos começar falando do Curitiba, Curitiba que jogou ontem em casa diante da torcida, teve que correr atrás do placar, venceu no final 3x2, ainda teve um gol injustamente ali, anulado, cancelado, o que seria o quarto gol da equipe do Curitiba. Daniel Valdrigues traz as informações do Verdão, que venceu e parece que convenceu o torcedor nessa, hein Daniel? Boa tarde, abraço. Muito bem, um forte abraço para o amigo que acompanha o placar Transamérica, nós estamos chegando para falar a respeito do Curitiba. O Verdão ontem venceu o Botafogo de Ribeirão Preto pelo placar de 3x2, de um jogo bastante movimentado e garantiu momentaneamente uma vaga dentro do G4 da competição. O Curitiba aqui dentro de casa, nas últimas partidas, foram 3 jogos e 3 vitórias e nos últimos 4 compromissos, 3 vitórias e 1 empate, ou seja, está a 4 jogos invictos dentro desta Série B. Ontem, mais uma vez, o torcedor foi a campo, apoiou a equipe Alvivede, mais de 22 mil torcedores estiveram no Couto Pereira, na promoção do ingresso junto à diretoria, que manteve os 15 reais nos 3 jogos e o Curitiba conquistou uma vitória importante. No primeiro tempo, o Verdão começou o arrasador, abriu dois gols de diferença e tudo se encaminhava para uma vitória fácil, mas ainda na primeira etapa, o Curitiba deu bobeira e deixou a equipe paulista chegar ao empate. Foi no segundo tempo que Juan Alano marcou o gol que deu a vitória ao Viverde e garantiu mais 3 pontos na tábua de classificação. Outro detalhe foi também o Robson, primeiro gol dele com a camisa Alvivede e Sabino que abriu o marcador para a equipe do Curitiba. O Verdão entrou em campo com Alex Muralha no gol, Felipe Mattione depois Diogo Matheus, o Alisson Maia, Sabino, autor de um dos gols e o William Matheus, o Matheus, o Matheus Salles, o Juan Alano, o Giovani depois o Vitor Carvalho, o Thiago Lopes, o Robson, o Rodrigão depois o Igor Jesus, o técnico Alviverde, o Humberto Louser. Nos 90 minutos, o Curitiba somou 14 finalizações, sendo 5 delas certas, 43% de posse de bola, 78% de acerto nos passes e teve 9 escanteios ao seu favor. Esta foi a vigésima partida de Humberto Louser no Curitiba, com um histórico de 10 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. O próximo compromisso do Verdão será contra o Esporte Clube do Recife, jogando lá em Pernambuco, um compromisso direto. Curitiba aguarda a complementação dessa rodada. Curitiba, momentaneamente, é o vice colocado, é o segundo colocado dentro da tábua de classificação, pela primeira vez dentro do G4 da Série B. Agora é torcer contra os outros adversários e esperar para que possa se manter dentro do grupo de classificação. classificação. Quarta partida seguida de invencibilidade. Curitiba conquistou a vitória ontem, diante do Botafogo de Ribeirão Preto, pelo placar de 3x2 no estádio Couto Pereira. São essas as informações do Coxa aqui, no Placar Transamérica. Legal, obrigado Daniel pelas suas informações, acompanhou atentamente o jogo de ontem. Você também teve a oportunidade de assistir o jogo, o jogo que mais uma vez conseguiu demonstrar algumas fragilidades do Curitiba, principalmente pela direita. A dupla de zaga também, o torcedor não confia plenamente, o Sabino fez o golzinho dele, fez o primeiro gol, mas o time que sai na frente 2x0 e depois cede o empate tem que correr atrás para conseguir. E se não consegue o terceiro gol? Exatamente, eu digo assim, a gente estava falando aqui fora do ar, tem uma coisa importante, que você dá uma desligada hoje, quando você tem um time que ele, quando eu digo mediano, que está correndo, tem muito mais vontade do que técnica, você tem que estar ligado o tempo inteiro, principalmente a parte defensiva e eu não digo nem a parte criativa, os volantes ali de marcação. Então você faz dois gols aí, se eu não me engano, com quase 15 minutos. Você toma dois gols e boas peças, viu? O Murilo Henrique me agradou muito do Botafogo de São Paulo, ou seja, é aquilo que a gente falou semana passada, um pouco de times que estão aí para poder vender jogadores com certeza quando terminar esse campeonato para o ano que vem, jogador que vai para a Série A. Não é, nós estamos vendo o gol ali que o Moralha tomou, a bola quicou antes ali, né? Ele chegou na bola. É que às vezes a gente está até conversando aqui fora do ar também, às vezes você analisar e comentar, ah, aquela bola ali era defensável. É defensável para quem, cara pálida? Tem que ver se é defensável, né? Para um goleiro pode ser, para outro não. E para nós que não jogamos no gol, pior ainda. Funciona assim, hoje você tem uma bola diferente, uma bola mais leve, a bola faz curva. São raros os batedores hoje em dia? Tem. Não tem. Talvez um dos últimos grandes batedores que botavam a curva e um veneno na bola, Marcelinho Carioca. Vamos chamar como exemplo isso no Corinthians, no Flamengo, mas principalmente o Marcelinho do Corinthians. E você tinha goleiros fantásticos, Veloso, você tinha Tafarel e não chegava na bola não, amigo. Então assim, essa bola, para mim o Moralha não teve culpa não. A bola foi bem batida, né? Em detrimento de uma certa curva, da bola estar mais leve. E antigamente, como é que faziam os grandes jogadores? Nelinho, Éder Aleixo, existiam excelentes goleiros. O lateral direito da seleção brasileira também na Copa do Mundo, meteu um arco lindo ali de três dedos de longe. É o Nelinho. Não, não. Mais novo que o Nelinho. Não é Perivaldo, não. Ah, não. Esse aí foi em 86, o jogo contra o Perivaldo. Perivaldo. O Perivaldo, que era lateral do Botafogo. Lateral direito. Do Botafogo. Meteu dois golaços. Foi, foi. Tem dois gols históricos em 86. Então assim, só não fez gol contra a França. Fez gol contra a Irlanda. Primeiro jogo, quase um sem ângulo. E você, ou seja, eram os jogadores que pegavam bem na bola, né? O nome dele era uma figura extremamente folclórica, o Perivaldo. Mas ontem eu não contabilizo isso aí para o Muralha, não. Não tem como. E a bola quicou na frente dele. Então, nós estamos fazendo aqui uma defesa do Muralha, não é isso, né? Mas a bola quicou. E assim a gente faz também uma análise, né? Se a bola chegou no goleiro, ela passou por dez jogadores, né? Cadê o cara que não chegou, que não encostou, que não fez a proteção. Porque hoje, por mais que você tenha um campo grande, no caso ali, o 11, que todo mundo acha muito, todo mundo que opina, joga futebol suíço e futebol de sete. Aí acha que é fácil você chegar numa bola ali, né? Então eu, particularmente, brinco lá no meu jogo na Suburbano, um abraço para a galera do Juventus aí lá em Colombo e jogo como primeiro e segundo volante. Amigo, você tem que estar o tempo inteiro chegando nos caras, entendeu? E marcando ali não pode dar mais que um metro, isso numa categoria de 50. Hoje, se você não está ali no cangote do cara, principalmente um primeiro e segundo volante, o lateral fazendo exatamente onde saem a maioria dos gols de sobra, não tem o que fazer, não. Então, também tem isso, é uma boa lembrança tua. Se não tem marcação apropriada, ou seja, quando você está sem a bola, não adianta. Hoje você tem duas inteligências, Moura. Moura e espectadores. A primeira inteligência, jogar com a bola. A segunda, sem a bola. Não tem como. Hoje o futebol está muito forte, está muito rápido, está muito acelerado. Esse jogar sem a bola, que às vezes o torcedor, eu sempre falo aqui, o torcedor conhece futebol. Esse jogar sem a bola depende muito... Da cabeça. Da cabeça do jogador. Depende muito dele acreditar, dele saber se posicionar. E muitas vezes é muito interessante. O torcedor é o termômetro. O cara pega a bola, o torcedor sabe que dá para fazer um lançamento para o jogador que está na ponta direita para a ponta esquerda. Mas o cara que está com a bola não tem essa visão. E o outro, às vezes, não acompanha. Quantas vezes a gente vê uma jogada, o cara faz uma linda jogada, coloca na área, não tem ninguém. Só para dar o famoso tapa ali, né? É complicado. Não tem. Mas eu citei a questão, rapidinho, eu citei a questão do goleiro, porque muito se crucificou o Barbosa, né? O goleiro da Copa de 50. Teve aquele apelo danado, enfim, aquela coisa toda. Porque, ah, porque o Barbosa... Cara, antes do jogador do Uruguai chutar aquela bola... O Didi ia vir driblando lá no meio campo. E que ele abaixou para pegar, né? Que ele foi fazer o famoso abafo ali. A bola passou por todo o time do Brasil. Por que o cara é culpado? Aí crucificaram o cara a vida inteira, né? Coitado, mas agora ele já perdoou do outro lado. Você já tem que ter falhas aí. Eu vejo assim, tem que ser uma falha um pouco grosseira. Talvez daqui a pouco a gente fale sobre isso. Ou seja, domingo no Maracanã, Flamengo e Botafogo. O Diego Alves, que já tem um questionamento grave aí da torcida com ele. Já é o terceiro jogo contra o Emelé, que ele falhou no primeiro gol. O segundo bateu no René, meio discutível. Mas agora os dois gols de domingo que ele tomou do Botafogo, principalmente o segundo gol. O Diego Souza, que ele foi falha grosseira de uma falta e mandou abrir barreira. Então aquilo não pode. Ali sim tem que crucificar. E um cara da categoria dele. E o Muralha é um bom goleiro, sim. Sempre foi um bom goleiro. Teve um momento muito ruim no Flamengo. De ali de oito, dez partidas. Que não sei o que aconteceu. Faltou confiança, desandou o caldo. Mas foi sempre um goleiro extremamente pontual. É isso aí. Bom, ainda falando de Curitiba e Botafogo de Ribeirão Preto. O técnico Humberto Louse, do Curitiba, falou em entrevista coletiva após o jogo de ontem. Não só o melhor jogo do Curitiba. Eu acho que foi o melhor jogo da Série B. Eu pude acompanhar alguns jogos. Assisti bastante adversário. Até mesmo que a gente tem que estudar para a gente poder jogar. E um jogo muito bonito. Os dois times jogando, buscando o gol. Nossos primeiros 25, 30 minutos. Espetacular. Tomamos iniciativa. Foi aquilo que nós tínhamos planejado. Demos uma desconectada. Que nos custou caro o primeiro tempo. Que estava sendo brilhante. Mas no intervalo corrigimos. Conversamos com os atletas. Que não poderíamos desconectar, desorganizar. Que nós iríamos vencer a partida. Era retomar o controle novamente. Conseguimos fazer o terceiro gol. Por sinal, um belo gol. Coroando essa bela partida que foi jogada aqui hoje no Couto Pereira. Então, abrilhantou ainda mais esse gol do Alano. Esse jogo que nós pudemos acompanhar no dia de hoje. E muito feliz pelo rendimento. Pelo jogo que nós vimos. E principalmente pela vitória. Humberto, é evidente que o resultado dá uma alegria. Uma tranquilidade. Até pelo trabalho que você vem desenvolvendo. Foi cobrado. Muito cobrado. A torcida cobra. A torcida é passional. É assim mesmo. E a cultura diz isso. Mas dá para notar que você prometeu. Que o Curitiba voltaria à primeira divisão. E pelo andar da carruagem. Da maneira como vem acontecendo. De 12 pontos. Você conseguiu 10. Está no caminho certo, não está? Sim, nós tivemos uma conversa após o jogo do Cristiúma. Como eu já falei para vocês. A indignação e insatisfação dos atletas com a derrota. Com aquilo que a gente apresentou. Vai ter algum momento que a gente vai perder. Mas nós precisamos jogar. E naquela ocasião nós ficamos devendo. Mas é como eu sempre falei. Nós vamos continuar com os pés no chão. Temos muito o que evoluir. Foi um primeiro passo. Mais um degrau conquistado. Mais uma vitória com um confronto direto. Esse tipo de jogos faz com a equipe. A equipe se amadurece. A equipe se fortalece. Então nós temos que continuar trabalhando. Tem muita coisa ainda para evoluir. Mas o que nos deixa felizes. É a entrega, a dedicação. O comprometimento com esses atletas. Com a instituição Curitiba. Como você falou. A gente identificou aquilo que a gente estava errando. A gente entrou nos trilhos. Agora é continuar trabalhando. Melhorando a cada dia. Porque a cada rodada. A exigência é ainda maior. Então nós temos que ter lucidez. Equilíbrio. E muita competitividade. Para a gente conseguir os nossos objetivos na competição. A postura na entrevista foi tranquila. Mas você acha que ele pegou... Forçou um pouco a bola. Forçou um pouquinho. Melhor jogo da Série B. Não. Acho que jogou bem. E o importante para o Curitiba. É como para qualquer time. É ter uma regularidade. Então aí está aí. Mais uma vitória. Não está perdendo. Está jogando. É diferente do Paraná Clube. Que daqui a pouco nós vamos falar. Então aproveita o momento. Mas não foi o melhor jogo não. Tem jogo muito mais... Teve jogo muito mais equilibrado. E mais bacana. Mais pegado. A regularidade que você citou ali é muito interessante. Porque é bem melhor você manter uma regularidade do que você cravar ali que foi o melhor jogo. Que foi a melhor partida da rodada. Enfim. Você pode ter uma excelente partida na rodada. E depois você não conseguir. Então trabalhar um pouquinho mais com calma. Produtividade e resultado. Comemorar é bom. Sim. Valorizar. Aproveita o momento. Valoriza o teu atleta. Valoriza o teu time. Tua comissão técnica. Mas para ser o melhor jogo. Aí é complicado. Porque tem muita água para rolar em Bada Ponte ainda. Mesmo assim parabéns ao torcedor Coxa Branca. Comemorou uma vitória em casa. Parabéns ao time. De um modo geral que conseguiu essa vitória apertada. Tem que tomar um pouquinho mais de ciência ali com relação a essa questão. Não deixar para resolver em cima da hora. Porque 3x2 acaba sendo apertado. Se você leva um 2x0 ali. Ainda tem que ter umas 3x2. Qualquer bobeirinha. E até quase teve uma oportunidade para empatar ainda a equipe do Botafogo. Que não é um time bobo. Você já citou aqui dois, três jogadores. É um time que vem lutando. O Murilo Henrique é um belo jogador. Exatamente. Tem duas, três peças. Mas o Murilo me agradou muito. É o segundo e terceiro jogo que eu tenho visto dele. E é um jogador que está todo mundo de olho. E que vai... Porque o que acontece? Hoje um time como, sei lá, um Palmeiras, um Corinthians, um Flamengo. Com saúde financeira. Tira e o resto por nome. Que não esteja muito bem financeiramente. Mas tira um jogador desse lá do Botafogo. Paga lá uma grana pequena. E aumenta esse percentual do passe do jogador para com o clube. E o clube entrega. Porque amanhã vende para fora. O cara ia vender por 500 mil. E passa a ter 5, 10 mil na conta. Um espaço de dois anos. Que investimento maravilhoso é esse? Então não tem por que não entregar. É isso aí. E aí E aí E aí Obrigado.